O que é isso? Não! Vai da boca! Ô glória! Aqui é três! É um! É dois! Você de fé! Você nega Jesus? Não! Eu vou matar o seu filho! Eu vou matar o seu filho! Você nega Jesus? Mais uma vez! Nós deparamos com a mesma situação! Triste, não é mesmo? Mas vejam só, é apenas um momento! Imagina se fosse uma criança de verdade! Imagina se nosso país não fosse livre! Será que ninguém vai sair ao lado do outro? Vamos dar até três! Um! Dois! Não, meu filho! Não sou nenhum terrorista! E nem faço parte de nada disso! Porém, a nossa realidade de hoje É diferente da realidade de outros lugares! Hoje nós temos a liberdade de adorar a Deus! Porém, em outros lugares, tem crianças sendo mortas por adorar a Deus! Por amar o seu nome! Tem missionários que hoje as famílias nem sabem se eles estão vivos! Por quê? Porque eles estão fazendo o abraço de Deus! Tudo por causa do nome de Deus! Muitas pessoas hoje morrem pelo amor de Cristo! Isso é uma encenação! E quem dera que o sofrimento em outros países também fosse uma encenação! Mas não é! O que é ser cristão pra você? Vindo culto de domingo? Pra muitos cristãos perseguidos Isso é digno de morte! Isso é digno de tortura! Apenas por não negar o nosso Senhor! Você tem aproveitado essa oportunidade? Eu espero que sim! Pois nós não sabemos até quando nós teremos essa liberdade! E se eu tivesse morrido? E se o meu filho tivesse morrido? E se você tivesse morrido? É, meus irmãos! Precisamos compreender que lutar pela causa do Evangelho é muito mais importante do que nós pensávamos! Nosso chamado, meus irmãos! É batalhar por esta causa! Propagar o escândalo da cruz! Expandir o reino de Deus! Chorar com os que choram! Sofrer por amor ao Cristo ressurreto! Hoje te convida-se! Pô de pé! Pô de pé! Pô de pé! Para orarmos em prol da igreja percebida no mundo! Quero que os missionários que morrem em nome de Jesus! Esqueça os problemas! Os seus pedidos! O foco agora é a obra missionária! E prepare-se! Pois um dia você pode se deparar com a situação! E não nega em Jesus! Porque se você o negar! Ele também vai te negar diante dos homens! Oremos! Senhor nosso Deus e nosso Pai!